Seu corpo é fruto proibido É a chave de todo o pecado Resolvemos colocar em pauta Todas essas ideias que já estão sendo elaboradas há tanto tempo E o intuito era fazer uma banda cover do RPM O RPM foi um dos grandes pilares do palco nacional E surgiu essa ideia de não ser uma banda tributo E sim uma banda cover Onde a gente vai se buscar uma semelhança na sonoridade e na performance do palco O nome Quarto Poder veio de uma ideia minha Que é uma música do disco Quatro Coiotes do RPM É uma música onde tem apenas quatro frases Que é do disco Quatro Coiotes E nós somos a banda em quatro Então nada mais justo do que colocar o nome Quarto Poder Para fazer juros a esse repertório, a esse trabalho Iniciamos os ensaios do começo de 2018 A princípio eu e Alvendes começamos a elaborar o repertório Convidamos o baterista Tony Que vem da Corrente de Comando Foi um cara que abraçou também o projeto Fizemos testes com alguns guitarristas Até chegar no guitarrista que temos hoje Que é um cara que abraçou também o projeto Se identificou com o nosso som Que é o Thiago Castor na Jukebox E é isso Amanhã vamos fazer a nossa estreia aqui na sede do Lobos Lobos do Asfalto No popular Top do Lobos E a expectativa está muito grande, muito legal Também tem vários shows No decorrer desse fim de ano E estamos aí, iniciando na estrada com a turnê Recriando o show Rádio Pirata E é isso aí galera Boa tarde Sinto um imenso vazio E o Brasil que herda o costume Serviu, não serviu, não serviu, pra mim Juventude Juventude Aventura é medo Desde cedo Encerrado em grades de aço E um pedaço do meu coração é teu Destroçado com as mãos E as imagens Transmissões divinas E o cinismo E o protestantismo europeu Bem pessoal O projeto de início A parte do poder do RPM Corvo Surgiu há alguns anos atrás Eu tinha a ideia de fazer Um projeto Um pouco do RPM E eu sempre tive vontade De trabalhar com o Vini Que a gente já tocou junto antes Em outra banda Em outro projeto E eu vi o talento dele Como ele é muito fã também do RPM Assim como eu Como o Castor também Aí passou uns anos A gente não tinha condição Porque quase um pouco do trabalho Um pouco do tempo E no finalzinho do ano passado A gente viu a possibilidade De começar Um projeto esse ano E tá sendo muito legal Tá tendo tudo certo As pessoas certas Tudo certo Tá rolando bem Então amanhã A gente vai fazer a estreia Aqui na Na toca dos outros Que é um Um lugar Um ambiente muito legal Sempre tivemos bons shows aqui Com outros projetos Então a gente decidiu Fazer a estreia aqui Amanhã à tarde Pra gente dar uma sentida De como é que tá As estruturas Como é que tá O som A aceitação do público Mas até o exato momento Até agora Tá tudo perfeito E aí galera Beleza? E quem fala é Tony Filho Matarista da Quarto Poder É um projeto esse Massa Que tô tendo o prazer De poder fazer parte No qual recebi o convite Do meu padrinho De motociclismo E tecladista Ao menos A mesma pessoa Que tive o prazer Também de Poder fazer parte Do projeto Da corrente de comando Então Fazer parte desse projeto Do Quarto Poder Tá sendo maravilhoso Pra mim Do qual conheci também O Vini O Vinicius Que é o nosso Baixista e vocalista Também deu o prazer De fazer parte Junto com o Castor Então é isso Então a Quarto Poder Tá sendo uma experiência Muito massa Pra todos nós E é isso aí Então curta uma Quarto Poder Um abraço Que dá libido Ir pra um garoto introvertido Como eu É a pura petição É o lago negro Seu olhar É água turva De beber Se envenenar Nas suas curvas Derrapa Sair da estrada Morrer no mar No mar O convite O convite Ela tá tomando Uma série No Motoclub E Chita Chegou Já conheci a Chita Há muito tempo Já Já tive outras Bates com o Chita E ele encontrou Com o projeto E um falou Que o outro Guitarista Tava saindo E que precisava De uma guitarra E eu já tocava Com a Junkerbox Que amanhã Também vai estar Fazendo O seu novo Projeto Que é O Boss.38 Junto com a gente E ela fez esse convite E eu como muito fã Do RPM Que sou Eu aceitei De boa De princípio É Cara Eu Fiquei meio assim Meio assustado Porque a galera Tipo O que Chita Me falou Que ia fazer um pouco E que A gente ia tocar A música Bem Pelo pé E tal Mas Quando começou a ensaiar Começou a rolar bem O projeto E é isso aí Que vocês vão ver A vovó É um show Muito massa Cara Espero que todo mundo goste Porque Isso que a gente está fazendo Não é Só pra gente Tá entendendo A gente quer agradar Ao público A gente quer agradar Ao cara Que saiu de casa Que teve trabalho De vir pra casa E a gente quer Proporcionar A essa galera Um show Muito massa Beleza Então espero que vocês gostem E é isso aí Valeu E aí Israel Beleza E aí pessoal Tudo certo Qual é a sua expectativa Para o evento Amanhã A domingueira Com a estreia Do Quarto Poder E da Rossi 38 Do Quarto Poder Vai ser uma grande festa Se Deus quiser Um menino Vão da show Fala galera Nós somos o Quarto Poder RPM Cover Passando aqui Para convidar Todo mundo Para amanhã Na toca do Lobos Aqui em Surubim Pernambuco Estaremos fazendo A estreia Do nosso show Rádio Pirata Juntamente com a banda Rossi.38 Vamos lá galera Que quero ver todo mundo aqui Curtindo muito Rock'n'Roll Valeu Música E olha o canto E gelo no capô Vai no santo do corpo Foge no viacho Foge no viacho Sim Manda o exato E olha a boca É No arco e no arco E na espera Vai tentar os filhos É para a gente voltar Hey! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Seu rosto, amor, e eu, nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim, vendo o meu tempo passar Apocaliticamente, como no clipe de ação Um clique seco, um revólver, aponta em meu coração O caso Morel, o crime da mala, coroa Brastel O escândalo das joias e um contrabando E um bando de gente importante envolvida Juram que não, torturam ninguém Agem assim, pro seu próprio bem São tão legais, foras da lei Sabem de tudo, o que eu não sei Não, nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim, vendo o meu tempo passar Hey! Hey! Whoa! Vamos lá! 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 Agora é tarde, acordo tarde, do meu lado alguém que eu não conhecia Outra criança, adulta, criança, criança que me respondeu Agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim, era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim e nunca mais, nunca mais Essa é a nossa rádio Um, dois, três, quatro Abordar navios mercantes Vá de pilhar, tomar o que é nosso Virataria nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão Fazer justiça com as próprias mãos Dinamizar um banho de vocagem E navegar mais na tranquilidade Toquem o meu coração Passam a revolução Está no ar Nas ondas do rádio No subfundo Repouso, repúdio Ideias de despertar Escutar Em cada frequência Um espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Alguém vai vingar Toquem o meu coração Passam a revolução Está no ar Nas ondas do rádio No underground Repouso, repúdio Direito e despertar Nos teclados Albenes Sideral E na guitarra Tiago Castor Na bateria Tune Filho Uh! Baixa voz Vini Oliveira Obrigado Obrigado Show 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 Disputar Em cada frequência Oh Um espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Alguém vai vingar Agora Tocem o meu coração Façam Por quê? A revolução Está no ar Nas ondas do rádio No underground Repouso, repúdio Quem sabe canções do mar Eu Uou Oh 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 Mm Oh 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 Toquem, toquem o meu coração Façam a revolução Está no ar, nas ondas do rádio Submundo, repouso, refúgio E dá-lhe um espetáculo Tchau! Valeu! Tem homem feio aí? Tchau! 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 Tchau!